A chuva desta sexta-feira causou estragos em vários bairros de Manaus e também no interior do estado. No Nova Esperança, zona oeste de Manaus, moradores ficaram ilhados por causa das alagações. Em frente à Secretaria Municipal de Educação, também houve alagamentos. Vários carros ficaram submersos na Avenida Maceió. Em frente ao SIGS, no São Jorge, um trecho da avenida também ficou alagada e o trânsito está complicado. Ainda durante a chuva, uma carreta deslizou na Avenida General Rodrigo Otávio, na zona sul aqui de Manaus, e atravessou o meio fio. Lá em Tefé, no interior, parte do banheiro de uma residência desabou e, por sorte, não houve feridos. O governo do estado atrasou o pagamento do plano de saúde dos profissionais da educação. E, olha, hoje a categoria protestou em frente à sede da Seduc. No sábado, essa merendeira foi a uma unidade da Apivida dar continuidade ao tratamento de câncer. Ao chegar, foi informada que o plano de saúde havia sido suspenso. Eu vim aqui na Seduc, aí o rapaz disse que realmente foi estar suspenso, né? E eu estou muito preocupada e também indignada, porque, para quem sabe, todas as pessoas que têm conhecimento, sabem que câncer não é brincadeira, você tem que correr contra o tempo. O meu tratamento é de 5 a 10 anos. Essa outra merendeira tentou marcar uma consulta enquanto fazíamos a reportagem, mas não conseguiu. Constrangedor, humilhante. Nós temos denúncias de várias pessoas, tanto da capital como do interior, que não estão conseguindo. Pessoas que estão voltando do pronto-socorro. Nós temos colegas que estão fazendo tratamento de câncer e não estão conseguindo consultas, nem marcação de exame. Segundo a Associação dos Professores, mais de 20 mil profissionais foram afetados com a medida. Procuramos a Secretaria de Educação e a assessoria do secretário nos disse que, inclusive, prorrogou por 12 meses o convênio com a Apivida e que o problema seria na Cefaz, que não liberou o dinheiro para a empresa Apivida. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou já ter liberado há quatro dias o pagamento do plano de saúde que está atrasado. E que se isso ainda não foi feito, é porque a Secretaria Estadual de Fazenda ainda não autorizou a quitação desse débito. O governador eleito, Wilson Lima, pediu ao Tribunal de Contas do Estado que proibisse o atual governo de concluir licitações e também contratar as empresas vencedoras. Apesar disso, o governo Amazonino Mendes seguiu com os certames e ainda vai deixar o pagamento para o futuro governador. Foram várias licitações milionárias concluídas nos últimos 20 dias. O contrato que mais chama a atenção foi feito com a empresa RSG Comércio Atacadista, do empresário Raizland Farias Marais. Ele fornecerá merenda escolar para a rede pública por 43 milhões de reais. No ano passado, essa empresa recebeu, de uma única vez, 7 milhões e 800 mil reais, assim que o Amazonino assumiu o governo. A nossa produção tentou contato com o governo do Estado para saber essa situação, mas até o fechamento desta edição. Não tivemos resposta. Olha lá na rodoviária de Manaus, o movimento é muito grande. Muita gente, é claro, já se deslocando para passar o fim de ano com a família e outros municípios, também outros estados. Vamos para lá ao vivo falar com a Patrícia de Paula para saber se já tem muita gente embarcando por aí. Patti, boa tarde para você. Boa tarde a você, Mariana Rocha e a todos os telespectadores do Jornal Em Tempo. Estamos aqui na rodoviária, Mariana, e respondendo a sua pergunta, a movimentação ainda não está tão grande, mas já fiquei sabendo que a partir das 6 da noite, aí sim, essa rodoviária vai lotar. E olha, Mariana, o local mais escolhido aqui, das pessoas que querem passar o fim de ano fora de Manaus, nos municípios do Amazonas, é Manacapuru, está em primeiro lugar. E depois de Manacapuru, vem Itacoatiara, Rio Preto da Eva e também Itapiranga. São vários locais bonitos que nossas Amazonas têm, né, Mário? Mas esses são os principais locais escolhidos aqui para quem quer passar o dia 31 fora de Manaus. Eu estou aqui com o Eric Santos, que é da Assam, e aí tem uma estimativa de quase 12 mil pessoas até a próxima segunda-feira, Eric. É verdade. O número tem sido aqui de passageiros intensos, né, se comparado ao mesmo período do ano passado, tem sido bem significativo, um número bem superior ao ano passado. E a expectativa é, sim, que mais de 12 mil passageiros passem aqui pela rodoviária até o dia 31 desse mês. Agora, desde o dia 26, tem aí em torno de 3 mil pessoas diariamente aqui na rodoviária, Eric? É verdade. 3 mil passageiros tem sido a média que a gente tem registrado, utilizando o transporte intermunicipal, da qual a gente gera essa expectativa que teremos um ano bem movimentado aqui pela rodoviária. Ok, muito obrigada. Você, feliz ano novo para você, viu, Eric? Estamos mostrando agora imagens das pessoas se preparando, já entrando aí no ônibus, muitas crianças. E olha, ainda estou vendo aqui também muitos presentes, viu, Mariana? As pessoas estão levando aí das sacolas, sabe aqueles presentes atrasados? Então já sabe, né? Já estão levando, aproveitando aí essa oportunidade da viagem para levar alguns presentes aí no fim de ano. Ou seja, Mariana, só ir falando mais uma vez, recapitulando, que até o dia 1º aqui, dia 31, perdão, de dezembro, em torno de 12 mil pessoas vão estar aqui, já vão estar saindo de Manaus. Olha só quanta criança, deixa eu ver aqui. Esse ônibus aqui, você está indo para onde? Para a estrada de Silves. Para a estrada de Silves? Ano novo por lá com a família? Sim, com certeza, com os avós. Com os avós. Ah, que coisa boa, que bom, hein? Agora deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, o senhor está indo para onde? Itapiranga. Itapiranga, você viu, né? Eu falei que Itapiranga era um dos locais que estão bem escolhidos. Muito obrigada. Bom, Mariana, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. É a chance que muita gente tem para rever a família nesse fim de ano. A gente continua falando de 2019. Você fez promessas para cumprir em 2018? Com a chegada do novo ano, as novas metas, é claro, só aumentam. E no topo da lista de muita gente tem itens como entrar na academia, juntar um dinheiro, conseguir um emprego e até casar. Veja na reportagem. Com a proximidade do final do ano, é hora de fazer um balanço e colocar no papel as promessas para 2019. Mas e você? Cumpriu o que prometeu na virada de 2017 para 2018? E as promessas são das mais variadas. Por exemplo, em 2019 eu vou entrar na academia. Ou então vou juntar dinheiro. Tem até gente que está prometendo que vai casar. Eu espero em 2019 ter uma casa, futuramente casar com ela. Não tem como ele fugir, né? Ele prometeu ao vivo, né? Mas para realizar essas metas pessoais é preciso muito foco e determinação. O primeiro passo é ter um planejamento para tudo isso. Então é entender o porquê, por qual motivo eu quero casar, por qual motivo eu quero comprar uma casa. Quando você tem um porquê, as dificuldades elas acabam, você ultrapassa qualquer dificuldade. A Emília cumpriu a meta de 2018 e para 2019 fez novas promessas. É fazer uma reforma no meu restaurante, botar uma porta de vidro, botar uma central, porque o dia de 2018 já foi realizado. Agradeço muito a Deus por isso. As promessas que envolvem dinheiro sempre dão muita dor de cabeça, mas com o planejamento tudo é possível. Mas três dicas básicas para que isso aconteça são, pelo menos, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, anote tudo e faça uma boa gestão dessas informações. Segunda dica, tem coisa que leva tempo. E se leva tempo, você tem que, no seu planejamento, pensar nesse tempo que leva. E a terceira dica é que são pequenas conquistas diárias. A cada dia é uma nova conquista. Eu acho que dessa forma fica bem mais fácil realizar. E até o educador financeiro resolveu fazer uma promessa para 2019. Ao longo de todo o ano, eu vou postar um videozinho no YouTube a cada dia. Então, são 365 vídeos postados no YouTube. E para cada postagem de vídeo, a gente vai fazer a doação de uma cesta básica na cidade. Então, é um desafio e a gente deve cumprir isso nesse ano de 2019. Bacana. O Jornal e Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho